Fala pessoal, estamos aqui agora no açude de horóis, essa daqui é a válvula mais famosa do Brasil, viu? Ô válvula que tem um banho bom, só que nesse momento ninguém pode tomar banho pessoal, aí ó Olha aí ó, fiz umas imagens aqui com o drone pessoal, em breve vai vir no canal aí, se Deus quiser Dá um zoom aqui Eita, bonito demais, essas águas elas seguem para o rio Jaguaribe Aqui é o vendedor, ó Aqui é o vendedor do açude de horóis Olha a altura A cidade fica nesse sentido aqui, a cidade ó Aqui é o vendedor do açude de horóis Aqui é o vendedor do açude de horóis